Música Você que esperou a oportunidade certa pra comprar o seu tapete a hora e agora e é aqui na Casa Nova Portão Super liquidação de outono, descontos de 20, 30 e 50% Carlos, quem tem importação direta pode com certeza vender mais barato Garanta o melhor preço e garanta a melhor variedade em tapetes É só na Casa Nova Portão, pessoal Olha só, importação direta tapete e chegue, 9 tamanhos diferentes, 4 modelos de chegue, o melhor preço do mercado, Karina Só R$ 180,00 um metro quadro, pessoal, é muito, muito barato, é só na Casa Nova Portão Preço bom e grande variedade de cores pra você escolher E essa semana tem preço bom também no piso laminado, TecFlor Preço maravilhoso, sucesso de vendas, Karina, TecFlor Gold, 8mm, texturizado, encaixe clique Só R$ 33,90 um metro quadrado, pessoal Ainda o cliente Shop Tudo pode consultar o parcelamento em até 10 vezes aqui na Casa Nova Portão Só falta você, você quer funcionalidade, praticidade pra sua casa? É Casa Nova Portão, João Bétega 829, fone 3229, 2411, casanovaonline.com.br É liquidação de outono pra você, Casa Nova Portão E aí